Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E sim, estou extremamente empolgado porque estamos de volta com o quadro de customização, depois de tanto tempo e vocês pedindo bastante também. A ideia hoje é a gente fazer um híbrido, quem lembra dos híbridos? Deixa eu pegar aqui um pra vocês verem, inclusive, e vocês já vão até entender porque eu vou pegar esse aqui. Olha aí, que coisa mais linda! Esse aqui é o híbrido, eu peguei o cabedal de cima, que era do Air Jordan 13, e peguei a entressola do Max Air 200, e aí eu criei esse aqui, vocês lembram? Pois é, agora sobraram algumas partes, a parte de cima do Max Air 200, do Jordan, e eu tenho algumas entressolas aqui, como vocês podem ver, e eu quero entender qual delas vai caber melhor neste cabedal. Como eu já retirei o cabedal desse, deixa eu mostrar algumas imagens enquanto eu falo, pra vocês verem eu retirando. Como eu falei aqui, o sistema de amortecimento é deste tênis, então ele era duas partes juntas, e aí foi soltando, né, todo o processo ali, tirando com solvente e tal, e aí resultou de eu ter separado já aqui então pra este vídeo. Então, pra este vídeo a gente vai começar aqui. Enfim, eu quero começar a montar, então ó, vai ser aqui, eu não sei exatamente como é que vai ficar, mas já estou com o equipamento e vamos começar, e é isso, vamos ver o que vai dar. Já deixa seu like aí, porque esse é o tipo de vídeo que demora, dá trabalho demais, e no final vai ficar bem legal. Demorou? Dá o likezinho aí. Cara, essa forma, ela ajuda demais na montagem. E outra coisa, eu já decidi, gente, agora que eu coloquei, eu vou fazer um tênis com a pegada de skate. Vai ficar mais ou menos assim, ó, já tá o spoiler aí, vai ficar mais ou menos assim. Então, a gente vai fazer todo o procedimento agora de lixar, toda a cola antiga aqui do tênis, quando era montado, tá aqui. Então eu vou dar uma lixada pra gente poder passar cola, e aí então, colar, certo? Nossa, vai ficar muito legal, muito, muito, muito legal, tô empolgadão. Já coloquei os dois aqui no molde, como vocês podem ver, ficaram bem alinhadinhos, bem certinhos, e agora vamos lixar, que nem eu tinha falado, né? Aí você pega na mão aqui agora, tudo bem? Como é que tá? Nossa, é cada piada, é cada piada. Eu já tô rindo, eu não parei. É isso aí, muito bom. Lixadinho, bonitinho, agora é hora de receber a cola. É uma cola de contato, a cola que eu vou usar é essa aqui, una. Então, eu passo de um lado aqui, e passo aqui também. Espero um pouquinho, a hora que não tiver dando toque, eu colo, certo? Vamos que vamos, tá dando certo, hein? Aí! E a marcação que eu fiz, então, que é o limite de onde eu vou passar a cola, né? O que passar daqui vai ficar aparente. Como eu não sou um cara que trabalha em fábrica, pode ser que borre um pouquinho, claro, mas depois a gente acerta. É isso aí, gente. Tá aí, ó. Então, já passei cola dos dois, esperar aqui alguns minutinhos, e aí começar a colar. Mano, você é doido, que da hora, véi. Você é louco! Perfeito, perfeito, perfeito. Eu até testei aqui já, eu peguei uma borrachinha, essa borrachinha aqui, o cara da loja me deu, inclusive. Olha que coisa mais maluca, véi. Olha isso. É pra tirar cola, mas, mano, bagulho limpa, entressola, como nada nessa vida. Olha isso. Tá vendo, ó? Ficou branquinho, mano. Nossa, boa demais. Não, sério. Olha essa colagem, que coisa mais linda que ficou. E eu ainda vou costurar ainda, hein? Não acabou por aqui, não. Aqui na frente ainda sobrou um pouquinho, mas eu vou costurar, isso aqui vai sair. Vou passar mais cola. E vai sair. Não tem marca de cola. Não tem. Só tem esse aqui, ó, que tá um pouquinho solto, que é por conta da cola de baixo, que atrapalhou aqui de pegar, de fixar. Mas, mano, simplesmente não tem uma marca de cola. Você é doido? Nossa, foi incrível. Quer dizer, tá ficando, né? Porque não tá pronto ainda. Bom, agora de tirar da forma, eu confesso que eu não deveria fazer isso agora. Essa aqui é a grande da realidade. É importante que se deixe um tempo aqui. Eu vou correr o risco, porque eu não posso esperar aqui 24 horas. Então eu vou tirar e torcer pra que não danifique. Ah, ainda bem. Cê é louco aí. Não ainda nem ficou. Ficou perfeitinho. Quer dizer, ficou perfeitinho? Não, ainda falta um processo que é demorado aqui. Que eu vou costurar, né? A linha aqui no tênis. Ele tem o espaço aqui pra poder costurar. Eu não tenho a máquina, não é mesmo? Então vamos fazer à mão. É um processo demorado, chato, cansativo, mas necessário. Então vamos lá. A posição tá horrível ali filmando, mas pra vocês terem uma ideia de como é que tá ficando. Tá vendo toda a costura? Então eu vou finalizar aqui e aí já volto. Porque filmar e fazer isso tá horrível. E finalizando o último ponto dessa borda, dessa amarração aí. Mano, eu vou te falar, deu trabalho, hein? Deu bastante trabalho. Mas acontece, agora o tênis vai ficar extremamente reforçado. E agora a gente tente também, ó. Porque sempre sobe aquelas duas linhas ali, ó. Sabe aquelas duas linhas que todos os tênis têm? Então eu também vou ter que fazer sobrar aqui. E finalizado, praticamente. Agora é passar o cadarço. Eu tô com dúvida, na verdade, se eu coloco o fat lace, que é o cadarço mais largo. Ou se eu coloco o cadarço branquinho, basiquinho. A questão é o seguinte. Cadarços, gente, devite.com.br. Porque lá tem diversos tipos de cadarços. Não só fat lace e lace normal. Tem estampado, tem aveludado, tem todo tipo de cadarço, ponteira, tem muita coisa lá. Eu vou passar um de cada um e vou ver. E aí eu mostro pra vocês. Demorou? Mano, eu simplesmente tenho um Jordan SB. Vocês acreditam nisso? Mano, ele ficou muito legal. Eu vou calçar aqui pra você ver como é que ficou no pé. Agora é sério. Se você não deu like nesse vídeo, você tá vacilando muito. Compartilha com outras pessoas aí. Bota um comentário se você gostou ou não. Se quiser mais vídeos de customização, tem que ajudar aí. Pelo menos um like e um comentário. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou. 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 Obrigado.